Os moradores de 19 municípios do norte baiano não precisarão mais se deslocar da região onde moram para realizar serviços médicos especializados com a construção da Policlínica Regional de Irecê O governador Rui Costa visitou a unidade que já está com mais de 70% das obras construídas e conta com um investimento de 22 milhões de reais Hoje o povo de Irecê ou paga no particular ou tem que ir para Salvador para fazer uma ressonância, tomografia, endoscopia vários exames e todos esses exames serão feitos aqui na Policlínica isso vai beneficiar não só ao município de Irecê mas todos os municípios da região O governador autorizou ainda a abertura da licitação para a construção da pista que dará acesso à Policlínica e inaugurou oficialmente a escola municipal no distrito de Itapicuru que já atende 263 jovens em tempo integral Esse espaço irá contribuir para as crianças que estão vulneráveis as crianças que estão aí no mundo das drogas porque elas ficarão nove horas na escola então terão cinco refeições isso é um tamanho... eu nem tenho palavras para poder definir com palavras o que significa esse momento para a gente vai melhorar bastante a vida da comunidade principalmente de nós pais que precisamos sair para trabalhar e saber que está deixando nossos filhos em uma escola boa, bonita dessa Ainda em Irecê, o governador visitou uma exposição agropecuária onde entregou três tratores para associações de agricultores Já no município de Itaguaçu da Bahia Rui inaugurou o sistema de abastecimento de água dos povoados de Tabatinga Lágeas, Várzea Grande e Carnaúbas no Vale do São Francisco Investimento de mais de um milhão e meio de reais que vai mudar a vida de pessoas como a dona de casa Sirlane que agora vai ter água tratada em casa Melhorou muito a coisa Por exemplo, não lavar, não cozinhar mesmo porque não cozinhava feijão, né? A água salgada não cozinhava feijão Melhorou muito a coisa Para mim, foi das coisas melhores que veio para cá foi essa O governador também autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural a celebrar dois convênios do Programa Bahia Produtiva e inaugurou a creche municipal do Programa Brasil Carinhoso Na creche, no ensino fundamental onde a gente começa os primeiros passos portanto, o aspecto do descobrir o aspecto do cada vez mais se associar as formas, os números, a metodologia e o aprendizado no ensino fundamental